Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Cão Treinado, vamos falar neste vídeo sobre as curiosidades e as principais características do Bulldog francês. Se você está pensando em adquirir um Bulldog francês ou já tem um desses cãezinhos encantadores em casa, este vídeo é para você. Hoje, vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre essa raça, desde seu temperamento até os cuidados essenciais para manter seu amiguinho saudável e feliz. Então, pegue seu Bulldog francês e venha assistir comigo. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos que também amam cães, se inscrever no canal para não perder nenhuma dica sobre pets. Fique e assista o vídeo até o final e descubra as 5 principais características do cão Bulldog francês. Então vamos começar! Pois sejam bem-vindos ao mundo encantador dos Bulldogs franceses. Esses cãezinhos simpáticos e divertidos, são conhecidos por seu temperamento alegre e amigável, o que os torna excelentes companheiros para pessoas de todas as idades. Se você está pensando em adquirir um Bulldog francês, você chegou no vídeo certo! Vamos falar sobre tudo o que você precisa saber antes de levar um desses cãezinhos para casa. O temperamento do Bulldog francês é uma das suas principais características. Eles são cães muito afetuosos e adoram passar tempo com seus donos. São brincalhões e ativos, mas também gostam de dormir muito. São excelentes para viver em apartamentos, pois não precisam de muito espaço para serem felizes. Eles adoram crianças e outros animais, e são muito sociáveis. Se você quer um companheiro fiel e amoroso, um Bulldog francês é a escolha perfeita. Ao adquirir um Bulldog francês, é importante tomar cuidado com a sua saúde. Eles são cães braquicefálicos, o que significa que tem um focinho curto e achatado. Isso pode causar alguns problemas de saúde, como dificuldades respiratórias e superaquecimento. É importante não deixar o cão exposto a altas temperaturas por muito tempo e evitar exercícios intensos. Além disso, é fundamental seguir um plano de vacinação e fazer exames regulares com um veterinário de confiança. O preço de um filhote de Bulldog francês varia muito, dependendo do criador e da sua linhagem. Em média, os filhotes podem custar de 3 mil a 10 mil. Pesquise bastante antes de comprar um filhote, certifique-se, se o criador é responsável e se os cães são criados em condições adequadas. Além disso, é fundamental lembrar que o custo de um Bulldog francês não acaba na compra do filhote, é preciso investir em ração de qualidade, vacinas, brinquedos e acessórios para o seu cão. Concluímos que o Bulldog francês é uma raça maravilhosa, que conquista corações por onde passa. Se você está pensando em adquirir um, tenha em mente que eles são cães que precisam de amor, carinho e atenção. Tomando os cuidados necessários com a saúde do seu Bulldog francês e investindo tempo e dinheiro no seu bem-estar, você terá um companheiro fiel e amoroso por muitos anos. Agora que vocês já sabem muito bem de todos os detalhes, sejam bem-vindos ao mundo dos Bulldogs franceses. Então vamos às 5 principais características dos Bulldogs franceses. Essas são as 5 características que mais marcam esses cãezinhos. A característica número 1 dos Bulldogs franceses é o seu temperamento amigável e afetuoso, pois eles são uma raça muito amigável e carinhosa, adorando estar perto de seus donos e passar tempo com a família. A número 2 é que são fáceis de se adaptarem, pois se adaptam facilmente a diferentes ambientes e estilos de vida, tornando-os ideais para donos que vivem em apartamentos ou casas pequenas. Já a característica número 3 é a sua baixa necessidade de fazer exercícios, eles não necessitam de tanto exercício físico, sendo uma raça relativamente tranquila e relaxada. No entanto, eles ainda precisam de caminhadas diárias e algum tempo de brincadeiras para se manterem saudáveis. Agora a característica número 4 fala da sua aparência, pois de fato é muito marcante. Com seu rosto amassado, orelhas grandes e olhos expressivos, o Bulldog francês tem uma aparência inconfundível que o torna uma das raças com maior popularidade. Chegamos à quinta e última característica que marca os Bulldogs franceses, é a sua personalidade bastante brincalhona. Eles são muito afetuosos, e adoram brincar com seus donos. Por isso são ótimos companheiros para crianças e adultos. Gostou de saber mais sobre essa raça tão especial e fascinante? Que bom saber que você ficou até o final do vídeo. Por isso deixei uma dica especial. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário. Para que todas as vezes que postarmos vídeos de curiosidades e dicas, vocês serem avisados. A dica especial é que deixamos na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, um link com dicas para você educar o seu cão. Você sabia que é possível educar um cão em casa? Sem gritos e sem broncas? Um cão educado sempre será, um cão feliz. Clique no link e saiba mais. Então até um próximo vídeo. Valeu! E continue a curtir nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend